Bom dia, começa agora mais um Direto da Redação com as principais notícias desta quarta-feira, dia 10 de novembro. Para o Natal deste ano, a tradicional campanha Papai Noel dos Correios fez parcerias com escolas públicas, creches e abrigos que atendem crianças carentes. O objetivo principal do projeto é atender aos pedidos da garotada, além de incentivar a escrita de cartinhas feitas à mão. Desde o começo da campanha, em outubro, a Casa do Papai Noel já recebeu 4 mil cartas que estão disponibilizadas para adoção. Os padrinhos podem escolher uma ou mais cartinhas para presentear as crianças. Se você se interessou em colaborar, basta entrar em contato pelo telefone 3307-3554. E o telefone que não para de tocar é o do Disque Idoso. O programa foi criado pela Secretaria de Justiça do DF em 2009 e chega a receber cinco denúncias por dia. Entre as queixas, furto de dinheiro, maus-tratos e ameaças de morte. De acordo com informações da Central de Valorização do Idoso, Ceilândia já foi a cidade campeã em maus-tratos aos idosos, mas perdeu lugar para o plano piloto. O telefone para denúncias é o 0800-6441-401. As ligações são gratuitas e sigilosas. E a partir de hoje, o Detran DF só realizará vistorias agendadas pela internet. O atendimento por ordem de chegada, como era feito anteriormente, será feito apenas para carros zero quilômetro e laudos de vistoria para outros estados. Os usuários que agendaram, mas não compareceram nas datas e nos horários marcados, também terão este direito. Para agendar, o dono do carro deve acessar o site do Detran, www.detran.df.gov.br, menu Serviços Online barra Agendamento, emitir o boleto e pagar em uma das agências do BRB ou do Banco do Brasil. Após o pagamento, é só retornar ao site e marcar o dia e o horário. Estas foram as principais informações desta quarta-feira, dia 10 de novembro. Voltamos à tarde com outras informações do Direto da Redação. Transcrição e Legendas Pedro Negri